Bom que bom que bom 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 que bom que bom 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 Analisei essa cadeia hereditária E vi que me livrei de uma situação precária O Brasil cada vez fica mais rico E agora cada vez tem menos pobre E o motivo todo mundo já conhece Quando o plano fora o emprego cresce E o motivo todo mundo já conhece Quando o plano fora o salário cresce Bom que bom que bom 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 que bom que bom 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 E agora eu eduquei meus filhos Viraram cidadãos com muita dignidade E agora eu como bem, posso me alimentar Com a grana que eu ganho, já posso até voar E o motivo todo mundo já conhece Tucano de novo, o Brasil não merece E o motivo todo mundo já conhece Tucano de novo, o Brasil não merece